A CIDADE NO BRASIL Falando em presente Em timing Agora na verdade Eu estou pensando em espanhol Em inglês e em português Mas falando em presente Em tempo E entrando um pouco no foco Eu percebo que eu sou uma pessoa Que eu quero abraçar o mundo Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo Eu quero fazer teatro Eu quero fazer circo Eu quero fazer yoga Eu quero cantar Eu quero dançar E eu às vezes percebo Que como eu quero tudo Às vezes eu não tenho nada Mas será que talvez Viver o presente O meu presente agora é o circo Então eu vou fazer o circo Amanhã o meu presente pode ser dança Então eu vou fazer dança Ou será que por eu parar o circo E começar a dança Já desfoquei Já não é legal Então O que Será que Eu não sei o que é bom Ou não Ter um foco Sempre ter um foco No teatro Ou só teatro Ou se isso é ter uma mente perturbada De Não Eu preciso ser focada Será que Esse meu jeito de ser De uma hora estar no circo Uma hora estar no teatro Uma hora estar na dança Isso é deixar O meu sentimento fluir É deixar a minha energia fluir Conforme o universo me traz as coisas Ou se eu sou desfocada Eu tenho que continuar focada Se é a sua natureza É Ela está dizendo Que nós estamos falando De tempo e espaço E também O passado e o futuro E ela sente que Ela quer fazer muitas coisas Às vezes Ela quer fazer yoga De fazer circo De fazer isso Você sabe Isso malabar E ela quer fazer dança E cantar Ela quer fazer muitas coisas Ao mesmo tempo Então ela está perguntando Isso é como Não ter focada Eu deveria ter focada Em uma coisa Ao mesmo tempo Se eu quiser fazer dança Só para dançar E na próxima vez Nesse mês Ou no próximo ano Se eu quiser fazer yoga Então eu vou focada De fazer uma coisa Ao mesmo tempo Ou posso ser natural E fazer muitas coisas Como eu quero Ou como é essa confusão Na sua mente O que é ser natural 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 Você vê Os meditadores Os meditadores Os que estão meditando Por muito tempo Você vai responder Uma coisa Eles não requeram Mais tempo Para dormir Ele fala Que observa Os meditadores Que estão meditando Por muito tempo Eles não precisam Mas eles não precisam Muito tempo De dormir Eles não dormem muito Mas eu dormi muito O que é ser natural É diferente Mas quando uma pessoa Como você Quero fazer muitas coisas Mas não tem tempo É diferente Você não tem Um objetivo Para dormir Eu também estou Estou em bed 20 horas Alguns dias Não tem tempo Porque quando eu não Não tenho que fazer Eu amo estar Na cama Isso é tudo Eu nem pego Se o sol Ou não Quem se preocupa Se o sol Ou não Não tem forma Ok Então ele quer dizer Que são coisas diferentes Os meditatores Que eu falei Mas a gente gosta De dormir muito Eu e ele no caso Mas ele falou Que são coisas diferentes Se você gosta De fazer um monte De coisa Ao mesmo tempo Você vai perceber Que a sua meditação Vai te dar energia O suficiente Para você fazer Tudo o que você quiser E dormir 2, 3 horas Por noite 4 horas por noite Mas pessoas Que não tem uma meta De querer fazer tudo Um monte de coisa Como é o nosso caso A gente pode ficar Só dormindo Que também está bom Entendeu? Então Depende Tipo O que você quer Se você é autêncio Se você gosta De fazer um monte De coisa Medita Receba essa energia Para você fazer Um monte De coisa Você é feliz Não tem que escolher Uma coisa Não tem que escolher Não tem que escolher Deixe eu explicar Você pode fazer Muitas coisas Eu desejo Você deveria fazer Algumas coisas O que você listou É nada Vê? Ela tem que escolher Ela tem muitos desejos Não tem que escolher Muitas coisas Não tem que escolher Apenas coisas Você quer ir a uma Shopping plaza Você vê muitas coisas Atrativa Você quer comprar Muitas coisas O que você precisa? Você quer comprar Muitas coisas O que você precisa? Em uma Shopping plaza Shopping mall Você precisa de dinheiro Você quer A mesma coisa Em vida Se você quer fazer Do many things Você quer energia Energy Energy é money Money é energia Understand? A concepto de energia Understand? So now If you really Want to do Many things You have to Increase your energy Or If your energy You are not able To do anything You reduce These activities Only two options But you can do Much more You can Desire For many things I am for Desire Então ele fala Que não tem que Deixar de ter Desejo De querer Fazer as coisas Ele fala Que é igual Você ir em um shopping Em uma loja E querer comprar Um monte de coisa O que a gente Precisa pra comprar Um monte de coisa? Dinheiro E a mesma coisa Com relação O que a gente Precisa pra fazer Um monte de coisa Realizar um monte de coisa A gente precisa de energia Energia é igual Que dinheiro Então se você Quer fazer um monte De coisa Você precisa de um monte De energia Que a meditação Vai te dar Essa canalização Aprender a canalizar Essa energia cósmica E depois energia divina Você vai ser um Poço de energia Então você vai poder Realizar todas as coisas Que você quer Então se você Não descobrir essa energia Aí você vai ter que Deixar de fazer Algumas coisas Porque você vai ficar Sem energia Se você descobrir essa energia Você pode fazer Tudo o que você quiser E mais Tem que ter esse equilíbrio Tem que ter esse equilíbrio Tem que ter esse equilíbrio Para o desejo Com a energia O equilíbrio De desejo De fazer as coisas Com a energia Se você tiver Tanto muito desejo Você vai ter Tanto muito energia Se você tiver Tanto muito desejo Você vai ter Tanto muito energia Você deseja Minha mãe Sempre diz Raíssa É bom Você faz Tudo Você sempre Arquete E fazendo Ativos Mas Eu vejo Você não tem Focos O que você quer Você quer Actuaria Você quer Circo Você quer O que você quer Uma dia Você estava Tando Fotos Em Boas E trabalhando Com isso Outro You were working, you were acting in another month or another year. But what do you want? And I say, I want everything. Today I want to take pictures. And tomorrow I want to act. And this is a problem? Nothing wrong. I have a friend by name Rajendra. His name is Rajendra. He hailed from an honorary family, a very poor family, I can say. He completed his graduation. And he was like you. He wanted to do many things in his life. Then he became one of the famous persons in my state. He is today. He is a director, he is a music director, he is a dancer, he is a choreographer, he is a producer. He does many things. That's it. Nothing wrong. But have you increased your energy level? Have you increased your prana energy? Have you increased the cosmic energy? Have you connected with the divine energy? Then you can do anything. You can't be a Vishwarupa. Vishwarupa? All at a time. Multi-dimensional. Multi-dimensional. That's called Vishwarupa. That's called Vishwarupa. That can be. I bless you. I see the potential. Don't listen to your mother in this case. Listen to the father. Don't listen to him. Don't listen to him. He gave him an example of an my apostle. Where his only until he cried, he wanted to do everything at the same time. Han prohibits so much desire. Everybody is able to say that he is current. He is a director. Wow. He's d обычно. Então ele fala que não tem nada de errado, é simplesmente construir e encontrar essa energia suficiente, energia prânica, energia cósmica, energia divina, para que você possa realizar tudo o que você quiser nessa vida e mais. Então ele abençoa que todo mundo que quer fazer as coisas não se limite nisso, que tudo é possível. Eu tenho uma pergunta sobre ela, porque ela é muito jovem, eu tenho dois jovens, um de 21 anos e o outro 16 anos, eu tenho a mesma coisa com ela, eu faço tudo, eu dance, eu pratico yoga, eu estudo inglês, eu tenho dois filhos e eu faço tudo. Você vê, isso é um exemplo. Mas eu estou perguntando a mesma pergunta que ela, você sabe, então você tem tempo, tudo o que você quiser. Você pode fazer. E eu acho que a clave é ali, como você disse, a energia. A energia é a clave, a clave, a clave, abençoe a dentro, tenha mais energia, faça a visha-rupa, faça o que você quiser fazer na vida. E a pergunta é, é bom ter muito de ter muitos desejos, porque você fala sobre desejos. É bom. Sim, sim. O único que... Desires são muito bonitos, realmente. Mas você tem que ver se você quiser, se é o seu original desejo ou o seu descijo. O descijo. 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 é um problema. É um desígio, um desígio. Não é um desígio. Então, se você quiser. E se você quiser. O que você quiser? Isso é chamado de inspiración, por sua vida. Essa é a seed que você é. Não precisa de alguém para te ensinar o que você quiser. Desígio é original. Se você quiser, você tem que se você quiser. Você não vai perguntar, posso tomar água? Eu vou tomar água. O desejo é lindo. Tem vida em ela. Tem Deus em ela. Tem Deus em ela. Obrigada. Ela perguntou a você aqui. Ela é parecida com a Raissa que tem bastante desejos de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E se o desejo, se ter esses desejos é uma coisa boa ou não. E ele fala que sim, é. E você tem que analisar só se tem... Porque tem dois tipos de desejos. Desejos nossos, naturais, que vem do âmago mesmo do que você quer fazer. Ou os desejos impostos pela sociedade, pelos pais. Ah, você tem que ser um engenheiro. Você tem que ser isso. Você tem que ser um dançarino. Você tem que ser um... Esses desejos que vem de fora, aí sim a gente tem que deletar. Eliminar eles. Não ajuda em nada. Mas se é um desejo que vem de dentro. Que é uma coisa que ninguém te impôs. Você tem vontade de fazer. Seja lá o que for. Ou quantas coisas for. Isso aí é bom, é natural. E vem de Deus. É uma coisa sua. É a sua semente. Cada um nasceu. É uma semente que vai dar frutos. Então você seguir isso. Abraça o mundo e faz tudo que for possível. Especialmente, por que nós dizemos que, que nos dizemos que, se não forçam o desejo de no seu filho. Não forçam o desejo de no seu filho. Você encontrou o desejo de no seu filho. Que você também forçam o desejo de no seu filho. Não forçam o desejo de no seu filho. Agora você forçam o seu filho para ser um dançar. Isso é uma ideia. Isso é a ideia. Forcing, violence, it's a kind of violence, violent desire and loving desire. When you have your original desire, you will not get tired at all when doing that. Have you observed that? You really want to dance, you will not become tired even by averse of dancing. Somebody is forcing in the very first minute you will be tired. Where the energy comes from? Please check yourself. Understand? So one can have multiple desires. Enjoy life. Life is colorful. He says that it's important to not impor to our children's desires. We want to dance. Or, ah, você tem que se tornar isso, você tem que se tornar aquilo. In vez disso, analisar qual é o potencial de cada filho, o que eles vêm para fazer, o que eles gostam de fazer. Porque a gente queria ser dançarino e quer impor que o filho seja um dançarino ou um artista. Então, não impor os nossos desejos ou frustrações nos filhos e se identificar o que eles vieram para fazer. Você percebeu, por exemplo, se a pessoa gosta de dançar, quando ela está dançando, ela pode dançar quatro, cinco horas e não cansa. Agora, se alguém falar para ela que ela tem que dançar, uma hora ela já cansa. Porque vem um desejo de fora, uma coisa imposta. E quando é natural, a coisa flui melhor.